Música Lá na terra onde eu moro Eu já fui alambrador Construindo um ar amado Numa tarde de calor Com as mãos cheias de calo Do golpe do socador Música Do golpe do socador Eu já fiz cerca também Trabalhando com meu pai Olhava o vai e vem Me dizia Menina Tu sempre trabalhe bem Música Tu sempre trabalhe bem Tá certo e não tá errado Este serviço, minha gente Lejura é um dos mais pesados Tauro fraco não aguenta Dois dias num alambrado Dois dias num alambrado Serviço é pouco no mundo Tem gente trabalhando pesado Tem gente daqui oriundo Vamos fazer um alambrado Unindo tua cidade a passo fundo A cidade a passo fundo A alambrado não reclama Pois esse é o ofício Do jeito que o taura ama A alabanca abre um buraco E a pua é quem fura a trama A pua é quem fura a trama Agora minha ideia treme Tô lembrando aquela cerca Construindo aquela infame Me rolava teu vestido Uns pedaços de arame Uns pedaços de arame Meu serviço não sai torto Acampo numa barraca Alambrador não tem conforto E um buraco no chão Cê faz pra botar o morto Cê faz pra botar o morto Nos serviços é perfeito Ô menino, ô poeta Eu sei que tu leva jeito Também como alambrador Faz um serviço bem feito Faz o serviço bem feito E nem o tempo não arranca A chave volta e o arame E também tem a alabanca E uma rédea bem torcida Dá sustento pra retranca Dá sustento pra retranca Esta é a rima derradeira Hoje como alambradora Eu só fui a companheira Agora no encerrar Vamos fechando a porteira Vamos fechando a porteira Vamos fechando a porteira Serviço do fundamento Cê caminha campo afora Sempre em direção ao vento Cravando muita taquara Pra fazer o alinhamento Pra fazer o alinhamento A canção vem do passado Me lembro do alinhamento Me lembro do alambrador Me lembro do alambrador Me lembro do alambrador Me lembro do alambrador Nos meus tempos já levado Mas agora eu só descanso Não quero o alinhamento Não quero o serviço pesado